Depois de 2 horas, 2 horas de bem, vou sentar, sentar mesmo, vou começar a estragar com o pia diante, vai, vou passar cada pia, 10 vias, vou passar 10 vias, vou passar em outro pia, estragar diante, vai, estragar diante, vai, atribu da garanta, a distragar e25 artes, vai, estragar de garanta do ganchter de Narod, vai, entolar eTR cauba,IE immense portfolio, vai, estragar de garanta do madro sois igual diante grahanNe commission que o scheme de garanta, vai, estragar de garanta, vai, estragar de garante, o bram vontade, rica de garanta do retro masso la garanta, e? O que é bom? Eu estou com o Kirt Estreta com o dinheiro com o Nish Mas eu tenho uma perda possível Quanto o gato e nada Eu sei que vou estar com uma Diferente rotina Quase 1 ou 2 minutos Depois de uma escada do sol Para trás do meu bilhão Está suficiente